Mais um sapato aí galera, pra nós estar fazendo a costura E se me perguntar se eu tô amando A festa, a festa E se me perguntar se eu tô amando É amar com a suridão Não, não Pode ser tão complicado assim Nosso romance Eu não confio que eu te dei Eu não fui um lance Foi bem mais que mais Eu estou em pé na madrugada Eu estou em pé na madrugada Eu estou em pé na madrugada Nossa cama tá vazia Tem que chão noite Ai, vestido de você aqui Eu paro no tempo Simples de luz De dois mil estrelas Pelo meu amor O que eu mais quero é ver você comigo O que eu mais quero é ver você comigo Bota para os meus carinhos O que eu mais quero é ver você aqui E você aqui Eu paro no tempo Sem pressa de luz De dois mil estrelas Pelo meu amor O que eu mais quero É ver você comigo E deixa ser todo No seu coração De novo minha vida Pelo meu perdão O que eu mais quero É ver você comigo Volta para os meus carinhos 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 Só bandas, os sons dos bailões, você ouviu o Banda Passarela Preciso de você aqui, antes, Portal do Sul, Amando Mais ou Menos, abrindo a nossa programação de hoje, vem chegando o Banda Caíne, ventura pra mim, a alegria do seu fim de semana, só bandas. Amor, sofrência, então, pra bem, a cultura pra mim. Amigo, sempre minha mesa, conta como ela está, se ela está diferente, ou é a mesma mulher. Amigo, ela tem segredos, ela conta tudo pra você, os amores e os enganos, se façam parte dos seus planos, ou a pedra de vez, traga mais uma cerveza, vou beber pra esquecer, a toda minha tristeza, Vou dividir com você, veja que eu pago a conta, passou bem, lucra pra mim. Amigo, é pra essas coisas, quando a voz chega ao fim, Traz uma cerveza, vou beber pra esquecer, a toda minha tristeza, Traz uma cerveza, vou dividir com você, Traz uma cerveza, vou dividir com você, Traz uma cerveza, deixa que eu pago a conta, Traz uma cerveza, pra mim. Traz uma cerveza, pra mim. Traz uma cerveza, vou dividir com você, Te querendo só porque eu não posso viver Te esperando só por prazer Eu não posso ficar Te querendo só porque eu não posso viver Te esperando só por prazer Se te levar pra longe, trago pro seu lugar Se te deixar na porta, faço você entrar Se me pedir um abraço, um beijo eu vou te dar Se me disser carinho, meu amor vou entregar Eu não posso ficar Te querendo só porque eu não posso viver Te esperando só por prazer Eu não posso ficar Te querendo só porque eu não posso viver Te esperando só por prazer Se te levar pra longe, trago pro seu lugar Se te deixar na porta, faço você entrar Se me pedir um abraço, um beijo eu vou te dar Se me disser carinho, meu amor vou entregar Eu não posso ficar Te querendo só porque eu não posso viver Te esperando só por prazer Eu não posso ficar Te querendo só porque eu não posso viver Te esperando só por prazer Eu não posso ficar Te querendo só porque eu não posso viver Te esperando só por prazer Eu não posso ficar Te querendo só porque eu não posso viver Te esperando só por prazer Te esperando só por prazer Cosmetics Flash, só por prazer Você ouviu também, manda que a N perdura pra mim Aí fechando a nossa primeira sequência do Samandas Aí fazendo a festa no seu final de semana Gilson Silva, de volta daqui a pouquinho Fique com a gente Olá, sejam bem-vindos ao nosso momento de horóscopo do dia Aries Olá, amigos arianos Para você conseguir lançar seus desejos Seus tornar projetos consolidados Você precisa limpar a área de tudo que ficou confuso no passado, tá bom? Seria impossível entrar num futuro novo e se limpar antes do passado Então aproveite esse fim de semana pra isso, ok? A sua cor da sorte é o cinza Oi, taurinos Seria quase impossível você deixar de cumprir seus deveres E achar que isso poderia passar em bancas nuvens Você se esquece de que há outras pessoas envolvidas E seriam muito atletadas com uma atitude dessas, ok? A sua cor da sorte é o rosa Gêmeos Pouco mesmo Também não choveu não, né, Godinho? Hum? Não choveu também, não choveu não, né? Não é até assim, não E aí E aí E aí Obrigado.